O senhor, vem aí, atrás aí de azul, vem cá que tá com óculos aqui Se você veio pra adorar, você vai assistir a presença Não, 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 se você veio pra adorar, você vai assistir a presença Enquanto eu tava entregando a revelação pra ele Deus falou pra mim, Leonardo, dica pra ele Pra me entregar a revelação, se o senhor já conversou comigo um dia? Não, com alguém que eu me perguntou alguma coisa pra você? Não, não, não Pra me entregar a revelação pra você na hora que o anjo apareceu Porque eu sou muito doido profeta Porque o coração, meu irmão, não é que incrédulo Mas o senhor é bem resistente E pra me falar Eu tenho que ser muito corajoso Porque do jeito que o senhor é, se eu falar alguma coisa errada, o senhor te machara Mas o senhor falou pra mim hoje, ó meus irmãos Eu vou te dar uma sabedoria tão grande Que a letra vai se revelar pra você Não é a gente que revela a vida, é a vida que revela pra gente Eu vou te dar um conhecimento tão grande Que tu vai enxergar coisas que ninguém enxerga Então a canazotilha é falha E eu vou te usar Porque um cajado desce da tua mão Quando a gente olha pra Bíblia e ela revela pra nós Revela profundezas Pega a Bíblia Aonde você, abre aonde você quiser Bota o versículo 6 Abre aonde você quiser Ele é o verso 6 Aonde você quiser Verso 6 O que que diz aí? Um ao outro ajudou ao seu próximo Diz Seja forte Um ao outro ajudou ao seu E Deus vai te usar pra quê? É Porque quando você abriu esse versículo E o meu corpo se arrepiou Desceu um anjo Com um sofá na mão Aleluia E Deus disse É um suco que eu vou te dar pra ajudar as pessoas Esquito nesse som O sofá tá no nome de Ricardo Quero te falar Só me canta É meu face de rema Esquito nesse sofá Tá no nome de Ricardo E Deus falou É um trago de presente Um novo dom pra colocar dentro de ti Usa com zelo Usa com zelo Porque o que eu vou dar pra você Eu dei pra pouco Sabe a boca Pai da glória Deus Sabe a glória Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Abre a boca Pai da glória Samar e o canta Glória Ele é uma chúria De rabio Que me nasce Aleluia Aleluia